Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês 10 dicas de combate e mecânicas que todo jogador de Elden Ring precisa saber, ok? Então vamos lá! A primeira dica é a seguinte, toda vez que você utiliza dois selos com a mesma passiva, no caso o selo dos gigantes, que aumenta magias de gigante, ao utilizar apenas um, vocês podem ver aí que o meu dano é de 1130 e quando eu equipo um em cada mão, o meu dano vai para 1356, isso vale também para os cajados, ok? A segunda dica é a seguinte, qualquer cinza de guerra que você arremesse, taque alguma magia no inimigo, que ela não bufe a sua arma, porque tem algumas cinzas que elas bufam, você consegue fazer o seguinte, no caso eu vou testar aqui com um calhau pedrilhante e ao utilizar essa cinza junto com um buff de arma de fora, no caso a lâmina da chama, por algum motivo a cinza de guerra pega esse buff à distância, o mesmo vale para a chama de sangue também, você acaba conseguindo dar sangramento com o calhau pedrilhante ou qualquer outra magia que você arremesse algo por algum motivo, né? Meio bizarro, mas funciona e é bem interessante, vocês podem ver aí que no final eu me afasto e o bicho morre sozinho com sangramento. A terceira dica é a seguinte, a Wakizashi é a única adaga do jogo que ela não faz power stance com outra adaga, não importa o que você tente, não dá para fazer power stance com ela, você só consegue fazer power stance com a Wakizashi com outra katana, é uma mecânica bem interessante dentro do jogo, né? Que lembra aquela katana dupla do Dark Souls 3. A quarta dica é a seguinte, usar um talismã de fogo em armas que são especiais e arcanas, especiais no caso que não dá para você upar até nível mais 25, apenas mais 10. Essas armas arcanas normalmente tem sangue e fogo e quando você utiliza o talismã, ele aumenta o DPS delas, né? No caso, os ataques por segundo vão ser um pouco maiores e vai dar um dano bem considerável a mais, ok? A quinta dica é a seguinte, qualquer arma que você tenha a habilidade gravitas ou gravitacional é excelente para derrotar esse inimigo, essa águia chata que fica voando por aí. Cara, eu já sofri muito, já morri um monte de vezes para essa águia, principalmente na parte final do jogo. É uma excelente maneira de você eliminar esses bichos de forma tranquila, sem passar tanto estresse, porque assim elas caem no chão e você apenas finaliza. A sexta dica é a seguinte, quando você vai aqui em um vendedor, você consegue vender as runas que você tem para utilizar pelo mesmo valor de runas que elas dão ao você usar elas normalmente. Só que isso aqui faz com que esse processo seja bem mais rápido e você não precise ficar apertando o botão toda hora, porque corta totalmente aquela animação. A sétima dica é a seguinte, você pode muito bem matar qualquer vendedor do nômade aqui do jogo e pegar o sino dele para levar até a véia gêmea lá da mesa redonda. É só você ir lá, entregar o sino para ela e a partir de agora você tem todo o estoque do vendedor. A oitava dica é a seguinte, usar a lâmina enxertada faz com que você buffe seu personagem por 60 segundos. Ele aumenta todos os atributos por 60 segundos e também aumenta a descoberta e o equilíbrio. E você também pode muito bem se buffar e retirar a espada da sua mão usando essa espada como um buff secundário. Então o buff não se perde quando você tira a arma, então você pode usar isso em várias builds possíveis. Em nono a gente tem o seguinte, ao você usar o amuleto pesar de chabriri e utilizar a cinza da lágrima emendadora, você faz com que esse amuleto vá para ela e logo em seguida você tira. E não importa o que você faça, o inimigo vai focar totalmente na sua lágrima e dificilmente ele vai te atacar, facilitando bastante algumas batalhas. E por último, em décimo lugar, a gente tem a espada sagrada do Radagon, que é do chefe final, da Fera Pristina. Ela tem um efeito secreto que é o seguinte, quando você mata um inimigo normal, ela dá uma quantidade de runas, só que se você matar um inimigo com um hit kill, ela dá runas a mais para o seu personagem. Então basicamente é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, até a próxima, valeu! Tchau!